Oi, Avelinda! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é a continuidade da nossa série querida, amada por vocês, que é a guia do guarda-roupa. Bom, Avelinda, o vídeo de hoje é muito legal. Olha só, eu já mostrei pra vocês como você vai definir o seu estilo, já falei pra você a importância de você entender as suas proporções e hoje, né, eu acho que é meio óbvio, vamos destralhar aí esse guarda-roupa, tá? Porque eu sei que você deve ter um monte de roupa aí, né, que você acreditava que fazia parte do seu estilo, que hoje também não faz mais, não é mesmo? Então é isso. O que a gente tem que fazer hoje? A gente vai meter a Marie Kondo total no guarda-roupa. Tem vídeo aqui no canal, eu mostrando como que eu organizei o meu quarto, o meu guarda-roupa, que eu apliquei a técnica da Marie Kondo, que é você tirar tudo de dentro do guarda-roupa, absolutamente tudo. E o que você for devolver para o guarda-roupa, você vai analisar antes de colocar no guarda-roupa, certo? Ai, Matrícia, não tenho tempo para fazer isso, você tá louca, não, não tem como. Tudo bem, não precisa, tá? Não precisa tirar tudo do guarda-roupa, mas de qualquer forma, eu preciso que você tire as peças que não fazem parte mais do seu estilo que você definiu, tá? Quando eu falo assim, gente, definir estilo, não é que o seu estilo tem que ter um nome, tá? Ele não precisa ter um nome. Ele não precisa ser assim, ah, estilo surfista, ah, estilo africana. Não precisa ter um nome. Eu digo que tem a ver com o seu lifestyle, com as coisas que você acredita, com as coisas que você gosta, sabe? Às vezes você ama, né, voltando só um pouquinho, às vezes você ama usar camisetas com dizeres de filme, e aí você vê que você tem camiseta lá com estampa, sei lá, de símbolo japonês. Não sei, dando uma ideia. Pra que que essa camiseta vai ficar aí no seu guarda-roupa se você decidiu que a partir de agora você vai usar só a camiseta com estampa de filme, com frases de filme, né? Uma coisa meio de filme, de série, aquela coisa assim, Netflix. Por que que você vai deixar essa camiseta aí? Então tira essa camiseta. Ou então você decidiu que você vai ser mais colorida. Você quer peças coloridas, sabe? Um estilo meio jose. Josi, Josi Ramos, pra quem não conhece, pelo amor de Deus, visitem o Instagram dessa mulher, que ela é incrível. E aí você quer ser mais colorida, brincar com estampas e tal, e aí seu guarda-roupa, muita coisa assim, peças-chaves que você acredita que vão te fazer mais feliz e são pretas, assim, sabe? São exemplos que eu tô dando bem solto. É só pra vocês entenderem qual que é o objetivo, qual que é a tarefa do vídeo de hoje. É você tirar a maior parte de peças que não condizem com o que você acredita, com o seu ideal, com o seu estilo. Peças que não cabem mais em você e que você acredita que em algum momento você vai emagrecer pra colocar aquela calça. Isso faz mal pro seu psicológico. Que aquela calça fica lá, aquela roupa fica lá, e você fica achando que você vai emagrecer pra caber nela. E que seja, que você emagreça. Mas vai chegar uma hora que o seu estilo vai variar tanto, você vai se sentir tão maravilhosa quando você emagrecer, que você não vai mais querer usar aquela calça. Ela já passou, o tempo dela já foi. Passou pra frente, dá pra uma amiga, faz um bazar e vende as coisas, tá bom? E o que que tá incluso nessa limpa? Tudo, absolutamente tudo, você vai olhar. As roupas, as calças, né? No caso, camiseta, blusa, jaqueta, qualquer coisa que não tem nada mais a ver com você hoje. Hoje, tô falando de hoje. Não tem mais a ver com você. Não vai pensando que amanhã eu vou usar, um dia eu vou precisar. Não, gente, não precisa. Pra isso hoje tem brechó, qualquer coisa. Ah, eu gostava de um blazer assim, 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 vai atrás, sabe? Ou então, faça com que esse blazer, essa jaqueta, essa blusa, que de acordo com a sua paleta de cores, o seu estilo não tem nada a ver, tenta ver também como que ele pode encaixar aí no seu estilo, sabe? Aí sim, aí tudo bem, essa peça pode ficar. Agora, se você viu que ela não tem nada a ver com você, não cabe em você, não é mais... Sabe, você lembra de um boy que você nem tá mais com ele. Mano, desfaz disso. Tira isso da sua vida, tá bom? A partir de agora você vai fazer isso, beleza? É fazer isso com as roupas, com as lingeries, com sapato, com bolsa. Gente, tudo, cinto, às vezes o cinto tá muito velhinho, sabe? Tira, dá pra alguém, faz o bazarzinho, ou então ele não tem mais a ver com você. Às vezes aquele cintão marronzão com aquela pedra de jade no meio, e aí não tem nada a ver mais com o seu estilo, que agora é minimalista. Você decidiu usar só preto e branco. O que tem a ver esse cinto marrom com uma pedra de jade no seu guarda-roupa? Você tá entendo? Então é isso, ó, vou dar um exemplo muito básico em relação à bolsa, tá? Quando eu trabalhava CLT, eu precisava de uma bolsa que tivesse a ver comigo, assim, no sentido assim. Ela precisava ser grande, ela precisava ser prática, mas ao mesmo tempo alça curta. Eu amava a bolsa com alcinha curta pra carregar assim, sabe? Botar aqui assim. Então, ó, por exemplo, eu tenho essa bolsa aqui. Eu ainda tenho ela, mas eu vou me desfazer dela. Ó, essa bolsa aqui, ela é muito linda, sabe? Ela é muito linda. Eu comprei na Renner, na época, sei lá, tem uns 6, 7 anos essa bolsa. E aí, gente, ela hoje, hoje, apesar de vocês estarem olhando que eu tô de blazer e tô com ela na mão, vai falar, nossa, mas tem tudo a ver com você. Mas não, gente, essa bolsa não tem mais nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o meu estilo de vida, com o jeito que eu saio. Porque hoje em dia, quando eu saio com uma bolsa, não é pra eu carregar tanta coisa. Então, não faz sentido mais eu ter uma bolsa desse tamanho guardada, entendeu? Não faz mais sentido. Então, eu tô priorizando bolsas com tamanho de pequeno a médio. Não chega a ser esse tamanho aqui, mas bem menor do que essa. Vou mostrar agora pra vocês qual que é a bolsa que mais tem a ver comigo hoje, do meu estilo. Ó, olha o tamanho da bolsa. Tá vendo que ela é bem larguinha, ó? Ela é até tipo mochilinha, tá? Ela é uma variação. Vou deixar o link dela aqui debaixo, da Ziovar, essa bolsa. Tá vendo? Ela tem um tamanho bom, cabe bastante coisinhas aqui. Cabe meu powerbank, meu celular, que é um plus. Então, não dá pra ser uma bolsa muito pequena. Senão, meu celular, que é plus, não cabe. Então, cabe meu celular, cabe minha carteira. Até cabe algumas coisinhas, que nem eu saí, tem uns snacks aqui dentro. Enfim, ela combina muito mais comigo. Olha só que divertida, tem a ver comigo. Aquela outra lá era uma coisa mais séria, carrancuda. Eu trabalhava no hospital, então você tinha que chegar toda de social, sabe? Então, realmente, aquela bolsa tinha tudo a ver comigo naquela época. Hoje em dia, não mais, sabe? Eu ainda tenho ela, por quê? Por que eu tenho ela? Porque eu guardei numa caixa, e esses dias eu tava procurando uma outra coisa, e aí eu achei ela. E eu achei interessante deixar ela como referência pra fazer esse vídeo, como esse vídeo já tá planejado já faz um tempo. Eu falei, vou deixar guardada só pra vocês entenderem que a gente acaba caminhando. Porém, uma coisa não mudou. Eu gosto muito de bolsa preta. Eu amo bolsa preta. É algo assim que eu não consigo me ver usando uma outra cor de bolsa. Sabe? Eu gosto de bolsa preta. Pode ser a cor que for, pode ser o modelo que for, mas tem que ser preta. Eu sou aquela que entra na loja e fala pra moça, Ai, que linda, tem preta. Sim, sou eu. Então é isso, gente. As minhas outras bolsas, naquele estilo, da época que eu trabalhava em hospital, eu tinha caramelo, eu tinha... Eu tinha uma verde, meio musgo, bem fechadona, bem bonita até. Essas bolsas todas eu já passei pra frente, sabe? Porque não tem a ver comigo. E às vezes a pessoa vira pra mim e fala, Nossa, essa bolsa é tão bonita. Por que você tá dando? Como se a gente só tem que dar coisa velha, feia. E não. A gente tá dando coisas que realmente já passou o tempo dela. Então, eu passei pra frente. Sutiã também é uma coisa, assim... Eu sou adepta ao no-bra. Por exemplo, hoje eu estou de camiseta sem sutiã. Eu estou sem sutiã. Isso faz tão parte de mim, do meu estilo, que outro dia eu saí com sutiã e meu namorado olhou pra mim e falou, Você tá com sutiã? É tão normal eu não usar sutiã pra mim, pro meu estilo, que as pessoas hoje em dia nem ligam pelo fato de eu estar sem sutiã. Porque eu introduzi isso no meu lifestyle total, assim, sabe? Tem vídeo aqui no canal falando como que eu virei adepta ao no-bra e dando dicas também de quais peças de roupa pra você usar pra daí você começar a ter essa vida. Se você quiser também, se você gosta de sutiã, parabéns. Eu não gosto. Nunca gostei, na verdade. Mas eu usava por causa dessa ideia de que não tem que mostrar o bico, de que o peito tem que estar em pé. Então, eu não usava porque eu achava bonito. Eu usava porque eu não podia mostrar meu bico de jeito nenhum. Porque eu achava que um homem ia voar em cima de mim, entendeu? E hoje em dia, como eu aumentei o meu sutiã pra tamanho 50, eu não gosto dos modelos que tem pra peito grande. Então, eu não gosto. Eu acho feio. Eu não gosto de sutiã de alça larga. Eu gostava de sutiã de alça fina. Só que daí meu peito cresceu, alça fina corta o meu ombro. Enfim, então, muitas coisas me fizeram... Enfim, fui cortada aqui. Muitas coisas me fizeram a não querer mais usar sutiã. E é isso. Ih, me perdi. Caralho. Então, sutiã também. Então, se você tem lá, sei lá, 12 sutiãs, e desses 12 sutiãs, só dois você realmente gosta, fica bem no seu peito, fica bem em várias roupas e nananã, pra que você vai guardar os outros 10 sutiãs? Que não tem nada a ver, que você se irrita, que um é verde, o outro é rosa, e não tem nada a ver mais com o que você acredita. Passa pra frente. Entendeu? É isso, gente. É de estralhar totalmente, método maricondo. Abraça a peça, se pergunta, será que ela faz parte de mim? Será que eu amo essa peça? Como que eu me sinto? Eu me sinto feliz com essa peça? É isso mesmo que você vai fazer. E aí você vai fazer essa limpa, vai deixar essas roupas lá, vai separar, vai dar, vai fazer um bazar. Você, quem sabe, se for bastante, faz bazar, né? Pra ganhar uma grana. Pra comprar roupa não. Tá bom, Aveline. Então agora você cata essa informação, que ela vai ser muito importante pro nosso próximo episódio. No próximo episódio, eu vou até dar spoiler dele. A gente vai aprender a fazer o dossiê com essas roupas que sobraram, tá? Pra gente tentar encaixar no seu estilo. Porque no próximo episódio também a gente vai fazer um pente fino. Não combinou, não funcionou, não entrou dentro do seu estilo, ela vai embora. Tá bom? Ela sai fora. Beleza, gente? Bom, o vídeo de hoje é isso. Esses vídeos são mais curtinhos agora, não vão ser mais tão longos assim. Mas o suficiente pra eu passar esse recado. E se você tá fazendo os exercícios, não esqueça de me marcar no Instagram, tá? Arroba canal Patrícia Avelino. Usar a hashtag Estilo Avelinda. Muito top pra eu ver como que vocês estão lidando com isso, tá bom? E o que vocês estão achando da série. Comenta aqui embaixo pra mim. Não esquece de se inscrever no canal, caso você caiu aqui um pouquinho de paraquedas. E indique esse vídeo pra alguma amiga sua que tá querendo aí mudar o estilo. Às vezes acabou de largar um boy, né? Acabou de se separar, acabou de emagrecer. Mudou assim radicalmente a vida e falou, não, agora eu sou uma outra mulher. Eu lembro que quando eu me separei e eu emagreci por conta da amamentação, eu separei e tipo... Emagreci pra caramba. Eu mudei tudo. Mudei meu cabelo, eu fiquei loira, eu fiquei toda doida. Mudei tudo, mudei o guarda-roupa, mudei tudo. Foi uma loucura. Então indique esse vídeo pra essa sua amiga, sua louca, que tá se parando, tá querendo mudar a vida. Tá, querida? E ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.